Nesse vídeo nós vamos conhecer a AC200 ou a A200 da marca G-Locks. Essas duas fechaduras, elas são basicamente o mesmo produto, mudando somente a forma de como a maçaneta funciona. Raul, eu sou o Professor Mauri, e se você chegou nesse vídeo, é porque provavelmente está em busca da fechadura eletrônica perfeita pra sua casa. Você chegou no canal certo, porque aqui na Rede Geek nós temos vídeos de diversas fechaduras eletrônicas, então você pode se inscrever aqui no canal pra ser notificado quando sair um vídeo novo, ou já ficar de olho aqui nos cards ou aqui embaixo na descrição pra ver as outras fechaduras que nós temos aqui, o review, a análise, pra você fazer o comparativo e escolher a certa pra você. Um dos pontos que mais me impressiona nos produtos, de modo geral da G-Locks, mas na A200 ou AC200, esse material de acabamento é de uma liga de zinco que passa uma segurança, uma robustez que uma fechadura eletrônica merece, né? Além de tudo, né? De trazer a praticidade da digital e tudo mais, de acesso, ela tem que passar segurança, e segurança no visual, né? Não é aquela coisa de olharem pra fechadura e falar nossa, só um empurrãozinho aqui, eu já destravo essa fechadura. Não, ela passa segurança, ela passa essa robustez, porque ela é feita de metal. Aí vai de gosto, né? Não existe uma vantagem direta de uma pra outra, é de acordo com o layout da sua casa, da sua empresa, da onde você vai aplicar essa fechadura. Um dos destaques da fechadura em si, é que você pode instalá-la em locais com um perfil extremamente estreito. Normalmente, aqueles perfis de porta de alumínio, né? Que o espaço é bem pequeno, e aí não é qualquer fechadura que encaixa a AC200 ou a A200, ela é bem fininha, e aí consegue colocar naquele perfil pequeno, e aí você consegue colocar a sua fechadura eletrônica naquele portão que você imaginava que não seria possível. Tô falando aqui, né, do perfil de alumínio em si, né? Mas a AC200 ou a A200, ela pode ser instalada também em portas de madeira, não só de alumínio, tá? Tanto que aqui no estúdio, nós instalamos elas nas portas dos nossos estúdios. A gente tem um modelo prata e um modelo preto aqui também, então, cada estúdio nosso tem uma AC200 instalada. Essa fechadura é eletrônica, é digital, mas acima disso, ela é inteligente, porque você faz todo o gerenciamento de cadastramento de pessoas, digital, senha, cartão de acesso, tipo de coisa, por um aplicativo. Então, você conecta ela ao aplicativo no seu smartphone. E uma das coisas mais bacanas disso é que você consegue criar perfis administradores. Então, vai ter aquela pessoa que é dona da casa, né? Então, você cria um perfil da casa, adiciona a fechadura no seu perfil e esse perfil master consegue liberar acesso para outras pessoas. Então, você pode ter o perfil, por exemplo, aqui no escritório, a gente tem o perfil master, que é o Tato, e aí ele liberou o perfil administrativo para mim e para outra pessoa da equipe. Então, nós dois, além do Tato, conseguimos gerenciar também o cadastramento e o acesso das pessoas através dessa fechadura. Isso sem contar que você consegue fazer também o controle à distância, já que ela é inteligente, ela está conectada à internet. Então, você consegue fazer envios de chaves virtuais, né? De acesso instantâneo. Então, chegou alguém na sua casa ali, você não estava esperando, a pessoa está lá de fora, você pode fazer o envio de uma chave instantânea para aquela pessoa, ela entra com a senha e aí consegue acessar ali a sua casa ou o espaço que a fechadura está aplicada. Se você pretende utilizar essa fechadura na sua empresa, por exemplo, um ponto legal do aplicativo é que ele gera relatórios de acesso. Então, você consegue, através do próprio aplicativo, saber o dia e horário que as pessoas acessaram, né? Aquela porta ou aquele local através da fechadura. Toda a instalação dessa fechadura, ela é muito limpa, é muito rápida. É basicamente fazer o recorte ali da fechadura, né? O encaixe na madeira ou no perfil fino de alumínio, como eu comentei no início do vídeo. E você não precisa ligar ela na rede elétrica. Toda ela funciona com pilha. Então, você tem as pilhas lá encaixadas. Quando as pilhas estão acabando, a própria fechadura já te avisa disso para que você faça a substituição, né? Mas você fala assim, putz, Maurício, eu sou mal distraído, esqueci de trocar a pilha. E aí, acabou a pilha, eu não acesso a minha casa, eu não acesso a minha empresa, eu tenho que derrubar a porta? Não, na verdade, você vai fazer um acesso simples, né? Você pode conectar um cabo USB com o Power Bank, que aí você vai energizar a fechadura e colocar a digital, colocar a senha para liberar a porta e aí você vai ter acesso a fazer a troca da pilha. Uma alternativa também é a chave física, né? A ideia não é você ficar carregando essa chave, é deixar essa chave num lugar guardado para realmente numa emergência ir lá e destravar a fechadura caso seja necessário. É, e vale trazer um detalhe, tá? A pilha não acaba rápido, tá? Ah, a pilha demora, você às vezes esquece que ela é a pilha. Você só vai lembrar de trocar quando ela começa a te avisar, né? O próprio fabricante, né? A Gelox recomenda que você troque puro conta própria a cada um ano, né? A pilha da sua fechadura, independente se estiver acabando ou não. Para você ter uma ideia, aqui no nosso tipo de acesso, as pilhas duram mais de um ano e meio, chega próximo de dois anos de durabilidade cada conjunto de pilhas nesse tipo de fechadura. Então, realmente, você esquece que as pilhas estão lá, mas a fechadura sempre vai te lembrar. Se não ficou claro ainda, né? Que eu estou falando desde o começo de um jeito meio jogado, mas, de fato, a AC200 ou a A200 aceitam múltiplos tipos de acesso. Então, você pode acessar por digital, você pode acessar por senha, por cartão. Então, você tem várias formas de acessar a mesma fechadura, liberar a porta através desses métodos. Vale citar aqui, né? Que, às vezes, você vai lá e compra fechadura e, meu, putz, você não vai conseguir uma assistência especializada para fazer com outras marcas. Eu estou falando aqui pela experiência que eu tive com a Gelox, que é uma marca brasileira que trabalha especificamente com fechaduras eletrônicas. Não é que eles fazem fechadura eletrônica e fogão. Não. Os caras são especialistas em fechadura. Eles sabem do que eles estão fazendo ali, né? E eles têm uma rede de atendimento muito, muito legal, de verdade. Eu estou em São Paulo, né? Eles me recomendaram um prestador autorizado deles, né? Que vende o produto deles para vir fazer a instalação. A equipe, meu, foi extremamente educada, fez um serviço muito rápido e extremamente limpo, né? Então, se você for aplicar essa fechadura numa porta de madeira ou até num perfil de alumínio, a recomendação é que você contrate esse profissional. Isso faz toda a diferença para que você tenha o melhor resultado possível, beleza? Mas eu quero saber de você que está aí do outro lado o que você busca numa fechadura eletrônica. Manda aqui embaixo, né? Eu quero função tal, eu quero que ela faça aquilo, seja de tal jeito, né? Manda aqui embaixo nos comentários que a gente pode achar o produto certo para você, beleza? Aproveita também, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo. De repente você conhece alguém que está em busca de uma fechadura eletrônica, manda esse vídeo para a pessoa, beleza? Até o próximo vídeo. Raul, tchau! Raul, tchau!